Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silvira CX. Mais uma vez quero agradecer cada um de vocês que já é inscrito aqui no nosso canal, que acompanha e gosta do nosso trabalho, tá bom galera? Muito obrigado aí pela inscrição de cada um de vocês e também pela participação lá do nosso grupo de WhatsApp. Para quem não sabe a gente tem disponível um grupo de WhatsApp e a gente fica sempre trocando ideias a respeito dos cartões de crédito, aumento de limite, contas digitais e demais novidades que estão sendo sempre lançadas no mercado. Se você não conhece e tem interesse em participar do nosso grupo para tirar suas dúvidas ou para somar também com o seu conhecimento, vou deixar o link na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado para assim que terminar esse vídeo você ir lá e participar também juntamente conosco. Bom pessoal, o assunto de hoje é referente ao Banco Santander, tá? Mais especificamente ao cartão de crédito SX. Nesse início de semana do consumidor, muitos clientes foram notificados com a mensagem para pedir o cartão de crédito SX, né? Com limite inicial de no mínimo R$250, tá galera? Então se você de fato recebeu essa notificação, de verdade galera, não te aconselho a pedir esse cartão nesse momento, tá bom? Porque muitas pessoas estão pedindo e não estão conseguindo ser aprovado no cartão SX, tá? Tá aí a pegadinha, né? A mensagem pessoal diz o seguinte, vou botar na tela aí para vocês. Já pediu seu cartão SX? Peça agora pelo Shop Santander com anuidade zero. Limite inicial de R$250 e promoções exclusivas para começar a aproveitar. Olha aí galera, uma mensagem bem intuitiva, tá? E bem tentadora para quem tem interesse em estar solicitando o cartão de crédito, tá galera? E aí pessoal, várias pessoas vinham aí no meu PV, né? Perguntar se de fato essa mensagem ela procedia, né? Se estava realmente aprovando. E para ser bem sincero pessoal, para te responder aqui com toda a verdade. Não está aprovando, tá pessoal? Não está aprovando nenhum cliente. Acredito pessoal, que deve ser algum tipo de mensagem automática aí do Santander, né? Que vem para várias pessoas que já tem conta aí na instituição. E muitas pessoas, né? Ao preencher aqui a proposta, né? Desse cartão, não conseguiram ser aprovado, tá? Ficou para a próxima porque de fato não está aprovando. E o que eu quero saber galera de vocês, é se também vocês receberam essa mensagem aí do Santander para pedir o seu cartão de crédito, tá? Se você recebeu, comente aqui abaixo porque nós queremos saber. E outro detalhe galera, se vocês quiserem pedir o cartão, podem ficar à vontade, tá bom? Estou aqui mostrando apenas para vocês, com base em algumas pessoas que pediram e realmente não conseguiram, né? Foram frustrados. Fique à vontade aí para fazer como vocês acharem melhor, tá bom? Mas a dica é essa. Então fica atento, tá pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, mas para esclarecer essas dúvidas que algumas pessoas tiveram, né? Algumas foram tentar pedir o cartão e foi reprovado de cara, né? Na hora ali, e outros ficaram com dúvida e vieram perguntar se de fato estava aprovando. Então, essa foi a dica de hoje, tá galera? Não peça nesse momento o cartão SX, porque você pode aí estar até derrubando os seus scores, né? E esse foi o vídeo de hoje pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra na próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!